O Brasil, né, Elane, é uma continuação da nossa característica dependente e subdesenvolvida. Por quê? Porque nós somos habituados a entender que o Brasil é um país pobre. E, na verdade, o Brasil é um país muito rico. O Brasil tem riquezas extraordinárias, explora essas riquezas extraordinárias e tem muito dinheiro, sim. A questão é que há uma concentração brutal desses recursos nas mãos de grandes empresários, de grandes capitalistas, de políticos de toda sorte. E, no final das contas, o Brasil acaba aparecendo como um país que é muito rico, mas tem uma população muito pobre. Mas o Brasil em si não é um país pobre. E aqui a gente tem que recuperar um conceito que a economia nos dá, que é o conceito de riqueza social. O total de riqueza que esse país aqui produz é extraordinário. E coloca o Brasil como o nono país que mais produz riqueza no mundo. Só tem oito países no planeta que produzem mais riqueza dentro do seu território ou com as suas empresas do que o Brasil. Portanto, nós temos uma quantidade social de dinheiro disponível, grande, excepcional. A questão é que, quando se apresenta uma crise como essa, nós somos sempre levados a crer que nós somos culpados por usar dinheiro demais. E o poder opera muito bem isso. O governo, em conluio com a classe dominante, os capitalistas em geral, os grandes, entram nesse processo dizendo assim, bom, todo mundo vai ter que fazer um sacrifício. E a questão é que nem todo mundo está fazendo sacrifício, muito pelo contrário. Nós somos levados a crer, somos bombardeados agora com várias e várias informações, dando conta de dizer o seguinte, bom, o Brasil até teria dinheiro, mas não vai ter agora, por conta de tudo que foi desviado em termos de corrupção nos governos petistas. De fato, aquele dinheiro faz falta. Aqueles desvios representaram rombos nos cofres. Mas eles são uma parte ainda pequena, mesmo que sejam muito significativos aos nossos olhos individualmente, são uma parte pequena desse total de riqueza que eu estou falando aqui que o Brasil tem. As construções de estádios da Copa do Mundo, todos eles também superfaturados, com inúmeros negócios escusos, também entre um colunho do Estado, com os grandes capitalistas, as empreiteiras, todos esses contratos. E também representa uma quantidade significativa do ponto de vista pessoal de dinheiro. Do ponto de vista individual, é muito dinheiro. Para um Estado nacional como o Brasil, não é o que faz falta agora para combater a pandemia. Esse dinheiro, sim, representa alguma coisa. Óbvio que nós temos que considerar que não existe roubo maior e roubo menor, roubo é roubo. Agora, do total de dinheiro que a economia brasileira tem disponível para auxiliar a população nesse momento de pandemia, nós temos, sim, recursos para lidar com isso. E também se falou daqueles empréstimos que o BNDES teria feito, né? Empréstimos que o Brasil ficou mandando dinheiro para um monte de país, e agora está faltando dinheiro para poder lidar com a pandemia. Aqui, para esses três casos, eu queria discutir, porque nós temos o seguinte, do total que se apurou até hoje, que a Operação Lava Jato no Brasil teria desviado, são 42 bilhões de reais. 42 bilhões, dos quais 14 bi já foram renegociados para serem recuperados, e 4 bilhões de dólares, de reais, perdão, já voltaram para os cofres públicos. 4 bilhões já voltaram, no total de 42, 14 se estimou de devolver, 4 já voltaram. Bom, aí nós temos os estádios, os gastos da Copa, etc. A Copa do Mundo no Brasil, segundo o Tribunal de Contas da União, teria consumido 25 bilhões de reais, ok? O BNDES, enquanto banco de fomento, ele não faz empréstimos diretamente para os países, ele faz empréstimos para empresas brasileiras que negociam com outros países, e fazem lá os seus recursos, as suas atividades, e exportam bens e serviços. Tem um livro branco, livro verde, aliás, do BNDES, que foi lançado, que dá conta de mostrar todos os empréstimos feitos pelo banco. E esse livro mostra que o BNDES teve uma operação da ordem de aproximadamente 33 bilhões de dólares nessas operações com o exterior, o que dá aí, hoje em dia, algo próximo de 180 bilhões de reais. Portanto, um valor também bastante expressivo do ponto de vista individual, e para um Estado nacional, também. Agora, esse valor representa 5%, menos até de 5%, do total que o BNDES teve de transações e empréstimos com empresas dentro do Brasil, com operações aqui dentro. E lembrando que são operações de empréstimo, ou seja, oferece-se um dinheiro em troca desse mesmo recurso remunerado a juros. Então, não é simplesmente uma doação, é uma operação financeira, uma operação bancária, que é realizada. Eu não quero, absolutamente, com isso aqui, relativizar todos os descaminhos que esse recurso aqui teve, do ponto de vista dos cofres públicos, e as relações espúrias que eles geraram dentro da República. Portanto, reforço aqui, não há tal coisa como uma corrupção menor ou uma corrupção maior. Corrupção é corrupção, roubo é roubo, e esses valores, de fato, têm que ser apurados de cima a baixo. Aliás, é algo que já se escuta há muito tempo, fazer operações para ter uma devassa nessas contas, e elas não vêm, não aparecem, por algum motivo. E eu já estimo qual seja. Tocaria em pilares muito fortes da República, que nenhum governo, nem o capitãozinho aí da ordem, está afim de mexer. Não toca. A questão aqui central, Elayne, é que esses valores envolvem, se a gente pegar os 180 bilhões do BNDES, os 40 da Operação Lava Jato, e os 25 aqui da Copa do Mundo, nós temos algo próximo de 330 bilhões de reais. 330 bilhões de reais. O Brasil é um país que produz de riqueza 7,3 trilhões de reais todos os anos. 7,3 trilhões de reais todos os anos. Esses 7,3 trilhões de reais são o total de riqueza que se faz aqui dentro, dos quais nós temos um orçamento de aproximadamente 2,8 trilhões de reais, que vai juntar os impostos, as contribuições, todos os valores que são arrecadados pelo Estado brasileiro, mais as emissões de dívida, de títulos da dívida. Portanto, tem um orçamento de 2,6 trilhões. Do outro lado, a gente teve aqui, desses valores, pouco mais de 330 bilhões de reais. Isso representa algo pouco acima de 10% do total do orçamento brasileiro. Só que esses valores que eu estou falando aqui são acumulados de 20 anos, no caso do BNDES, de 10 anos, no caso da Operação Lava Jato, e de pelo menos 8 anos, no caso da Copa do Mundo. Eu estou falando aqui de 2,8 trilhões de reais de um orçamento todos os anos que a gente tem. Está certo? Então, no limite, em geral, o Brasil tem recursos para lidar com a pandemia. E, se a gente pega esses valores e começa a esmiuçá-los devidamente, a gente vê que, desse total de 2,8 trilhões de reais, aproximadamente, aqui, Elaine, pouco mais de um trilhão é despendido todos os anos para fazer frente aos gastos do Brasil com a dívida pública federal. Essa dívida pública federal consome quase metade dos recursos que o orçamento brasileiro dispôs a título de coleta de impostos, taxas, contribuições e, também, emissão de novos títulos. Portanto, esse valor aqui, todos os anos, é utilizado para pegar recursos do governo brasileiro e pagar títulos de dívida pública. Só que a gente precisa se perguntar quem tem esses títulos da dívida pública. Quem tem são os bancos, sobretudo. Os bancos são os principais detentores da dívida pública brasileira. Os bancos e os governos, eles são absolutamente coincidentes. Não tem nenhuma briga aqui em que um tira dinheiro do outro. Os principais ministros da Fazenda que o Brasil teve ao longo dos últimos 30 anos, os principais presidentes do Banco Central que o Brasil teve ao longo desses últimos 30 anos, são todos vinculados a esse sistema financeiro. Tomam um uísque junto, se reúnem, conversam. E eles são os responsáveis por assaltar os cofres do Estado brasileiro. Eles são os responsáveis por sugar esse um trião de reais todos os anos do total das contas públicas nacionais. Então, o que quem está nos acompanhando aqui precisa entender é que esse sistema não foi interrompido a partir do governo Jair Bolsonaro agora. Ele se manteve com a FHC, se manteve com Lula, se manteve com Dilma e permaneceu nos dias atuais. Portanto, do total de recursos que envolvem o Brasil, o governo diz o seguinte, olha, não tem como pagar todo mundo. O Paulo Guedes está falando aí, ele juntou aproximadamente R$ 50 bilhões de reais para pagar os R$ 600 pila que todo mundo está recebendo. R$ 600 que as pessoas estão tentando receber, que ficam semanas em análise. Esses R$ 600 vão movimentar aproximadamente R$ 50 bilhões dos cofres públicos brasileiros. Só que, ao mesmo tempo aqui, os pequenos empresários, os microempresários, os trabalhadores em geral, os autônomos, no máximo, juntando todos os programas que o governo ofereceu para eles, não dá mais do que R$ 300 bilhões também. Agora, o governo brasileiro assinou uma norma através do Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, oferecendo R$ 1,2 trilhão ao sistema financeiro. Dinheiro público que foi disponibilizado para esses bancos poderem emprestar. Sabe o que esses bancos estão fazendo? Estão ficando com dinheiro. Eles não estão emprestando. Aliás, eles estão pegando esse dinheiro e comprando dólares. É só vocês verem aí a escalada que o preço da moeda estrangeira está fazendo no Brasil. E eles estão pegando esse dinheiro e comprando as ações deles mesmos, enquanto bancos. Então, eles estão pegando esse dinheiro público e transformando numa riqueza privada. Para depois chegar para você e dizer assim, não tem como pagar mais do que R$ 600, não tem como fazer nenhuma política de abono de contas de consumo, não tem como fazer nenhuma política de abono dos aluguéis para os empresários e para os trabalhadores em geral. Então, o governo vai criando artificialmente uma ideia de que não tem dinheiro para nada. Isso não é novidade, né, Elana? A questão é que as crises tornam esses cenários ainda mais explícitos. Porque, se vocês forem pensar, é inadmissível que a gente se acostume que o Brasil é um país que não tem dinheiro para mais nada, que toda a nossa matriz de infraestrutura tenha sido gerada lá durante os anos 30, os anos 80, dos anos 90 para frente, não se construiu mais nada de infraestrutura concreta no Brasil. A gente só vive de tentar remendar as coisas que tinham anteriormente. Não se faz nenhuma grande obra pública no Brasil mais. Não se tem mais isso. Então, quer dizer, as famílias brasileiras puxem pela memória o quanto as famílias dos nossos avós tinham nove, dez, doze filhos e conseguiam administrar uma casa. Ah, tudo bem. Ah, Daniel, viviam no campo, aí o filho era força de trabalho também. Ok. A geração dos nossos pais, com quatro, cinco, seis irmãos, grandes famílias também, e que não tiveram vida fácil, mas tampouco tiveram necessidades tão extremadas. E agora a gente tem famílias com um filho, com dois filhos, com três filhos no máximo, que já não conseguem o seu sustento. E, ao mesmo tempo, de forma escandalosa, o que a gente vê? Peguem os dados. Nos últimos dez anos, o Brasil triplicou o número de milionários. Três vezes mais milionários. E eles têm acesso a três vezes mais riqueza. riqueza. Eram 18 milionários no Brasil dez anos atrás. Hoje tem 45. Está certo? Esses bilionários que têm um aumento extraordinário na sua riqueza, eles estão ficando com esse recurso. O Joseph Safra, que é o cara mais rico do Brasil, é um banqueiro, dono do Banco Safra. O melhor negócio que tem no Brasil é um banco. Então, esse recurso, ele segue sendo produzido socialmente como riqueza no Brasil, mas ele está na mão desses grandes empresários, desses grandes banqueiros, de todo esse consórcio no poder que Jair Bolsonaro não tocou em um milímetro. Ele é muito bom para fazer propaganda, para jogar para a torcida. Agora, para atuar concretamente em favor do brasileiro, esse sujeito não faz nada. Ele atira o trabalhador brasileiro a sua própria sorte. Ele bota 1,2 trilhão de reais na mão dos banqueiros, que não reúnem mais do que 10 pessoas, grandes empresários no Brasil, e faz com que milhões de brasileiros não recebam mais do que 600 reais por mês, o que é um escândalo. O Estado brasileiro tem, sim, recursos para lidar com essa pandemia, promovendo uma vida digna para a população. E não é isso que Jair Bolsonaro está fazendo, Elayne. Obrigado. Obrigado.